Bendita dor me deixa em paz Bendita dor me deixa em paz E se ele some quando eu tô na cama Melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nas estradas sem mentira Pra não ter demora, sem demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz É brilhante no corpo, é corpo na balada Ela não vibra sem o som que não rola na dança Deixa essa menina solta É cor de rosa, sorriso e samba que quando solta seus olhares E quando corre pé descalça E quando corre descalça Deixa essa menina solta Ela joga, chega nas estradas E não vale nada Ela joga nas estradas Sem mentira pra não ter Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra não ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Sem expectativa Sem expectativa, saturação da vida Sem expectativa Saturação da vida Sem expectativa Saturação da vida Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz Chega, chega nas estrelas e não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só, sem amor e paz Ter dinheiro pra viver tão, sem amor e paz